Olá, estamos de volta na terceira parte da aula sobre o BIMER. Você fez a aula 1 e 2, eu posso dizer que você está preparado para fazer, junto com o seu conhecimento de LaTeX, você consegue fazer uma apresentação decente, simples e efetiva. O que a gente vai aprender aqui, são comandos um pouco mais avançados para você usar com cautela. A gente começa com dois comandos básicos, mais básicos, que seria o comando pause e como se referenciar slides, como a gente usa a referência para slides. Depois a gente se aprofunda um pouco mais no que o pause está fazendo e como configurar ele direitinho em diversos comandos que LaTeX tem. Por fim, a gente vai ver alguns comandos especiais no preâmbulo para dar uma configurada básica no BIMER. Então eu vou mudar um pouquinho os temas para vocês verem algumas propriedades que alguns temas têm e o tema que eu estou usando aqui, que é o Boadilla, não tem. Então eu começo criando uma sessão para organizar nossa apresentação. Seria, vou chamar de miscelânea, ou avançada. E o primeiro frame, lembre-se que a gente sempre trabalha com frames. Seria, eu vou ensinar a fazer referências usadas, referências a slides. Então o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um texto aqui, referenciando, por exemplo, o slide que fala sobre colunas. Então, para fazer isso, eu quero fazer uma referência ao slide sobre colunas. Então, a gente vai lá no slide sobre colunas, que é esse aqui. Eu clico duas vezes, vocês já sabem, mas quando você clica duas vezes, o Overlift joga no comando que gerou esse texto. Não saiu exatamente, mas me serve. Esse slide de colunas, eu vou colocar aqui, entre o end frame e a parte do título dele, eu vou colocar um colchete com uma outra opção. Vocês já sabem que dá para colocar opções nos frames. Aqui eu vou colocar uma opção chamada label. E eu vou chamar isso aqui de colunas. Vocês lembram disso? O label a gente sempre usa quando a gente quer fazer referência cruzada. A gente usava isso no ambiente table, a gente usava isso no ambiente figure, a gente usa isso na sessões, subseções, e a gente também usa isso aqui dentro de um frame. Então, essa opção aqui dá um nome para esse frame, que eu chamei de colunas. Agora, a gente vai lá para baixo, no nosso novo frame, e eu vou fazer aqui um texto referenciando aquela parte. Conforme vimos no slide, F colunas, conseguimos fazer colunas no Viber. Então, quando eu faço isso, ele vai criar um número mesmo. Conforme vimos no slide 3, conseguimos fazer colunas no Viber. Além disso, você pode clicar e ir para o slide 3. Aqui, que eu estou usando o visualizador do Overleaf, não ficou muito legal, né? Porque ele não... Os slides não estão em uma página. Mas se você quer baixar isso aí, usar o modo de apresentação, você clica e vai diretamente para essa página, que é o slide 3. Pode ver aqui que nós estamos no slide 3, embora essa aqui seja a página 4 do PDF. Vocês lembram que a gente tirou a numeração da capa. Então, esse aqui é o slide 3. Comece a prestar atenção nisso, que quando a gente começa a trabalhar com o pause, essas coisas vão ficar meio confusas. Então, essa referência me mandou o slide, que fala sobre colunas, e eu chamei de colunas. Então, funciona perfeitamente. Se você, por exemplo, usar o PageRef, que vocês se lembram, esse slide, clica na página, PageRef Colunas, ele vai referenciar a página do PDF, que está essa aí. Vocês sabem que esse slide fica na página 4 do PDF. Ela não é clicável, tá? O slide é, mas a página não. Então, se você quer referenciar a página do PDF, que tem, ele está, é 4. O slide, ele é 3. Essa é a fórmula que a gente usa para referenciar o slide. Quando você dá nome para um slide, você pode fazer várias outras coisas e não convém aqui. Em particular, você pode aproveitar um slide e mostrar ele várias vezes, para você não precisar ficar digitando ele. Então, ao invés de você voltar, com isso aqui que eu fiz, você pode colocar ele de volta aqui, um slide em seguida, para mostrar novamente, para você relembrar as pessoas de alguma coisa. Isso também é comum. Ele tem vários defeitos colaterais, então eu não vou falar sobre ele aqui. Mas o comando chama-se, é againFrame. Podem procurar por isso na internet. Again de, novamente, em hinduismo. Então, o comando seria againFrame. Isso é colocado fora. Se pesquisem sobre isso, e... já é um pouco o conteúdo. Perfeito. Agora a gente vai entrar na parte do pause. O comando pause, ele é muito interessante. E agora que a gente vai fazer sentido, por que eu peguei tanto no pé, falar que um frame não é um slide. Por enquanto, é. Tocar da frame que você cria, fica criando um slide novo aqui na sua apresentação. Então, um exemplo simples do pause. O exemplo mais simples do pause, é quando você quer criar um suspense, de uma coisa que você está apresentando, para em seguida. Então, pode começar assim. Se você quer dar uma aula, né? Pode... Vamos colocar aqui o comando center. Quanto é... 2 mais 2. Então, você tem um slide, você faz uma pergunta, e você quer a resposta. Como é que você faria normalmente, se você quisesse... tradicionalmente, como é que a gente fazia antes, né? A gente colocava essa pergunta aqui, a gente pegava, dava um belo ctrl-c. Bom, nem precisava, né? Mas também pode ser. Ctrl-c, Ctrl-v. Esse aqui é um exemplo simples, então talvez não faça muito sentido. E aí, a gente deixa o mesmo texto, e embaixo, eu colocaria begin center novamente, e colocaria a resposta 4. Isso dá um efeito na hora da transparência. Aqui na hora do bimber, não vai fazer muito sentido para vocês, mas lembre que quando a gente está no modo transparência, cada slide que a gente anda, ele dá um efeito de aparecer. Então, aqui está a pergunta, e quando você vai para o próximo slide, aparece a resposta. É... Então, é isso que a gente faria. Mas olha o trabalho que deu, eu tive que dar o ctrl-c, e ctrl-v em tudo. E aí, se eu não quiser que seja 2 mais 2? E se eu quiser que seja 3 mais 3? Se eu troquei aqui, eu vou ter que trocar em tudo o que eu fiz. Isso aqui é só um exemplo simples, então eu só fiz dois slides, mas pode ser que você tenha feito isso várias vezes. Então, você vai ter que trocar em todo lugar. Como é que a gente resolve essa questão? Com o comando pause. O comando pause, ele vai criar para você 2 slides automaticamente. Então, aqui eu tenho 2 frames diferentes, e aqui a página, pode ver que é a página 6, aqui é a página 7. O que a gente vai fazer é colocar no comando contra barra pause aqui, e colocar a resposta logo em seguida. E eu vou apagar esse frame que eu criei aqui, para mostrar para vocês. O comando pause dá exatamente o que vocês imaginam. Ele cria um suspense, entre uma coisa e outra. Mas, mais do que isso, ele vai criar mais uma página no PDF, embora a página não aumente na contagem do bimber. E é isso que eu falo, a diferença entre um slide e um frame. Então, aqui, a pergunta está quanto é 3 mais 3? Pode ver que a página é 6. Embaixo, 6 de 7. Quando você vai para o próximo slide, a resposta aparece, e a página continua 6 de 7. Então, eu tenho um frame, com dois slides. Esse é o slide 1, e esse é o slide 2, do frame que está na página 6. Tudo bem? Eu vou fazer o download deste PDF, para vocês verem como é que fica, do jeito que está aqui. Não ficou... Não ficou muito interessante? Aqui, então, a nossa apresentação do meu visualizador de PDF. Agora, fica claro, quando eu vou para a direita, ele vai trocando os slides. Então, aqui fica o efeito bonito. Quando você está aqui, para ter mais 3, aí aparece 6. O efeito mágico, nada mais é do que aparecer mais uma página. Então, o meu PDF, na verdade, tem 9 páginas, mas o bimber mostra que tem 7. Isso é muito interessante, porque, às vezes, eu tenho apresentações, por exemplo, que tem 40 páginas, e mostra aqui que eu tenho 20 slides. Por quê? Porque eu tenho um slide que tem 10. Eu tenho um frame que tem 10 slides. Ok? Então, agora que está claro para vocês, que tem que estar claro para vocês que a diferença entre frame e slide, eu posso explicar para vocês esse menuzinho chato que tem aqui embaixo. Para mostrar esse menuzinho, eu vou lá para o primeiro slide. Então, você pode ver aqui, se eu for dar um zoom, tem esse menuzinho aqui embaixo. Eu vou explicar para vocês o que é. Quase ninguém usa esse menu, mas ninguém tira ele do slide. Então, se vocês não vão usar, eu vou ensinar vocês a tirar. Eu sempre tiro, nunca usei. Eu conheci uma pessoa que usou esse menuzinho em toda a minha vida de apresentação. Cada uma dessas partes aqui serve para você navegar pelo bimber. Então, dá para clicar nessas coisas? Dá para clicar em todos eles. esse aqui passa slide por slide. Então, quando você vai para a direita, ele vai para o próximo slide. Certo? Então, se você tem um frame com vários slides, você vai por todos, um por um. Então, isso aqui vai para a próxima página. Pode ver aqui que é a apresentação. Aqui é o resumo. Você tem que clicar de novo. Você vai para a próxima. Então, o primeiro menu vai página por página. O segundo menu é mais interessante. Está vendo que tem vários quadradinhos juntos? Ele vai de frame por frame. Então, se você tem um frame, vamos dar um zoom out. Você tem um frame. Então, se eu apertar nele aqui, eu vou para o próximo frame. Se eu clicar aqui de novo, eu vou para o próximo frame. Como a gente só fez frames um por um por texto, ele vai de um em um normal. Se a gente for para o nosso frame lá embaixo, que tem dois slides, quando eu estou aqui e apertar, vai para o pulo frame, ele vai para pular o outro frame e vai continuar para referência. Ele não vai mostrar isso aqui. Isso é muito útil quando você tem uma sequência muito grande de frames. Para você não precisar ir mostrando um por um. É muito comum nas apresentações quando as pessoas usam muito o pause. Quando elas têm que ir para frente ou para trás, elas têm que voltar todas as bolinhas que elas usaram. Então, com esse comando aqui, você consegue voltar todos os frames. Se você tem um frame com 10 slides, você volta esses 10 slides com um clique só, ao invés de apertar 10 vezes esse outro comando aqui. Ok? Então, o primeiro é para andar por slide, o segundo é para andar por frame. A terceira opção aqui, você anda de sessão em sessão. E a quarta opção, você anda de subseção em subseção. Então, vamos ver isso aqui na prática. Então, lembra que a primeira é a sessão, a segunda é a subseção. Então, vamos pegar aqui uma sessão que a gente tem. Lembra que a gente tem uma parte de sessão sobre colunas. Vamos aqui, vamos ver. Ó, alguns comandos, colunas e blocos. Então, se eu estou aqui no resumo, quando eu clico para frente na sessão, ele deveria ir para a próxima sessão, que é a apresentação. Quando eu clico de novo, ele vai para a próxima sessão, que é alguns comandos. Quando eu estou aqui e eu clico para frente, ele tem que pular toda essa sessão. Perdão. Ele vai para o próximo... Ah, isso aqui anda de subseção em subseção. Então, ele vai por subseção. Referência das slides. Referência. Então, ele foi por sessão. Ah, está perfeito. O outro comando, a gente vai por subseção. Então, aqui a gente vai para a apresentação. De novo, colocando colunas. Percebe que agora eu estou dentro da parte de colunas. A gente já pulado isso aqui da outra vez. Esse aqui, está vendo que eu pulei todo... Ah, está certo. Esse aqui pulou toda a parte de colunas. Esse aqui é o primeiro slide da parte de mais comandos, alguns comandos. Ele pulou todas as subseções e foi para a próxima. que é miscelânea, comandos avançados. E se eu apertar de novo, ele vai pular a parte do pause e vai para mais informações que é a minha última sessão. Referências. Então, deixa eu consertar o que eu falei. Na primeira parte, você anda por subseções e nesse aqui você anda por sessões. Esse último aqui, ele pula dos anexos, se você tiver. Então, como a gente não tem anexo, se eu for lá para cima, deixa eu ir para o primeiro slide, deixa eu ir para o primeiro slide, se eu for para o primeiro slide e clicar aqui, ele vai para a última página porque não tem nenhum anexo. Se tivesse anexo, ele ia para o anexo. Esses últimos comandos aqui só vão funcionar, eu acho, se você tiver o Adobe. Esse aqui volta para a última página que você esteve. Esse aqui é muito útil quando você usa a referência cruzada ali em cima, eu vou mostrar o que deveria acontecer, o que não acontece. Sabe que o meu não clica, mas quando você abre um PDF, geralmente clica. Todos os que eu testei aqui não aconteceu nada em nenhum que eu não consigo mostrar para você. Esse aqui, quando você tem um compatível, quando você clica, dá para você buscar palavras no seu PDF. Então, isso aqui é muito útil também. Esse aqui vai para frente, na volta da última que você veio. Então, deixa eu só mostrar o que poderia acontecer, que não é o caso aqui que vai acontecer. Se eu estiver naquele slide que a gente referencia uma página, quando eu estou aqui, na página 5, quando eu clico aqui eu vou para a página 3. Se eu quisesse, depois de explicar, ah, essa aqui é uma flor, se eu quisesse voltar para a página que eu estivesse, eu deveria poder clicar nesse link aqui para voltar. Infelizmente, não funciona aqui. Acho que só funciona no Adobe Acreed, Adobe Reader. Então, quando você clica aqui, você volta para onde você veio. No meu caso, como eu não tenho esse botão para clicar, eu tenho que ir um por um até voltar de onde eu vim. Se for uma apresentação longa, isso é bem chato. Por outro lado, não é recomendado você ficar zigue-zague-ando para a sua apresentação. Então, toma cuidado quando você vai fazer isso e não abusa dos seus comandos. Como eu não gosto desse menu, a única coisa útil que ele tem é você poder pular os slides dentro de um frame, eu vou remover, vou ensinar vocês a remover isso aí. Então, é um comando bem complicado. A gente coloca lá no preâmbulo. A gente vai lá no preâmbulo, vou abrir um espacinho aqui no meu preâmbulo, vou colocar aqui. Esse comando aqui tenho guardado porque ele é um comando que você descobre só lendo manual, na verdade, ou procurando na internet. Set Beamer Templates. Então, o que a gente vai fazer é desligar o Navigation Symbols. Navigation Symbols são exatamente os que a gente estava mostrando aqui, os símbolos de navegação. Quando você compilar, então, Set Beamer Templates e abre a primeira chave Navigation Symbols, a segunda chave é vazia. Quando você fizer isso, esse menuzinho que você não for usar, ele desaparece e sobra mais espaço para a sua apresentação, ela fica mais limpa. Percebe? Agora, está tudo mais limpo. Inclusive, o primeiro slide agora tem só o necessário. Com isso, a gente eliminou uma poluição do nosso slide. Uma coisa interessante é que, se você está vendo a apresentação de alguém no BIMER, você pode ver que esse nosso slide aqui, o 133 mais 3, é legal que não tenha resposta. Então, cria um suspense e as pessoas podem pensar. em alguns momentos, você consegue que a parte que está oculta aqui, ela apareça. Para mostrar isso, eu vou fazer, colocar pause na nossa, esse aqui, essa parte de blocos aqui está muito caótico. Então, eu vou fazer com que cada um desses blocos apareça, colocando vários pauses entre eles. Você pode usar o pause, é o jeito mais fácil de você usar esse pensamento. Então, estou lá no slide de blocos, vou colocar o pause entre cada bloco. eu estou fazendo isso para mostrar o comando de transparência. Algumas vezes é interessante que seja apagado, que nem é o caso do 3 mais 3, outras vezes não é interessante que fique apagado. Então, quando eu faço isso, eu coloquei três pausas, então agora vai ficar bem claro para vocês o que vai acontecer. Eu estou no slide, no frame 4, e agora, eu ainda estou no frame 4, agora aparece só um bloco. Quando você vai para a próxima página, eu ainda estou no frame 4, percebe? E agora tem dois blocos. De novo, frame 4, tem três blocos, de novo, frame 4, tenho quatro blocos, de novo, frame 4, eu tenho cinco blocos. Esse foi o efeito de ter colocado pausa entre cada um dos blocos. Coloquei um, dois, três, quatro pausas. Percebe que por baixo do plano o que o Beamer fez, ele criou cinco slides para mim. Isso é muito fantástico, porque se eu quiser, putz, não gostei desse título sobre blocos, eu gostaria que esse título se chamasse blocos aparecendo. Imagina você ter que trocar isso de todos os frames que você criou. Não faz sentido. Então, agora você trocou uma vez o título, você trocou o título de todos os slides daquele frame, o que faz todo o sentido do mundo. Em outro lugar, está blocos aparecendo. O que eu quero mostrar agora é que, percebe que os blocos, eles ocupam um espaço aqui, só que eles não aparecem. Em particular, eu gostaria que aparecesse para as pessoas acharem que eu tenho um slide vazio, é muito estranho ver isso aqui. Então, isso tira um pouco a ansiedade das pessoas. por outro lado, quando você usa com excesso, é muito chato você ver um texto por baixo e a pessoa está falando sobre ele, não sobre ele, mas não mostrou ele ainda. Então, você usa isso com cautela. O comando, a gente tem que ir lá no preâmbulo, e é um comando muito simples. A gente vai usar o padrão. Por padrão, as coisas ocultas são invisíveis. o que a gente vai fazer é fazer com que elas fiquem com o termo chamado transparente. Transparente não é o que vocês imaginam. O padrão transparente é 85% de apagado, aparecendo. Então, agora você vai ver que todos os lugares que a gente colocou paulo, eles vão ficar cobertos 85%. Percebe? Dá para ver aqui? Aqui dá para ver aqui. sabe que existem coisas embaixo, só que elas estão ocultas. Então, o efeito que aparece é que elas vão sendo ligadas conforme você vai passando nos slides. Se você acha que essa configura está muito clara, você pode colocar aqui. Eu quero que a transparência veja que 5% seja, sei lá, quero 40% transparente. Ele vai ficar mais forte. sabe que dá para ver melhor. Até o limite que você vai colocar de forma aqui que ele está basicamente como se não tivesse um comando de paulo. Você mexe nisso com cuidado. No meu caso aqui, eu coloquei 10%, então é 10% transparente. É mais claro do que o padrão aqui. Daqui é 85% oculto. No meu caso aqui está 90% oculto. isso vale para todos. Então, se você for olhar lá no 3 mais 3, cadê o 3 mais 3? Dá para ver o 6 escondido aqui. Nesse caso, não faz nem muito sentido. Por que você vai fazer uma pergunta se a resposta dá para ler? Então, você pode usar isso aqui de acordo com a sua necessidade. Eu vou deixar ligado aqui para a gente se lembrar que eu vou falar agora sobre os comandos a mais avançada. Então, se você chegou até aqui, você sabe sobre todo o básico e semibásico do BIM. O que eu vou falar para vocês agora é um dos comandos mais avançados sobre transparência. Você sabe que dá para fazer essas partes transparentes, essas coisas ocultas com o comando pausa. O pausa é o jeito mais básico de você colocar esse efeito de aparecer. O que eu vou fazer agora para vocês é colocar um exemplo com o item mais. Então, eu vou pegar uma parte uma música do Salt in Bancos. Quem não conhece pode colocar na internet também. É muito bonito, por sinal. Salt in Bancos. Então, vou separar cada letra, cada parte da música que eu vou colocar no item. Então, planicidade, mais, questão, coração. 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 Então, peguei e coloquei seis, cinco frases dessa música do Salt in Bancos. Quando a gente compila, vai ter um frame escrito Salt in Bancos por todos esses cinco itens. Se você colocar um pausinho para cada um deles, você vai ter o efeito de que você pode ir cantando essa música, por exemplo, ir mexendo nos slides para que ela apareça parte por parte. Então, se eu colocar aqui outra barra pause em cada um deles, vai ter o mesmo efeito que a gente viu ali nos blocos. Percebe que chatice que é fazer isso. Então, agora, o comando pause vocês sabem cria vários slides eu estou aqui então, dá para ver que eu estou na página sete e eu vou mostrando a música como por vezes. Ok? Então, uma forma equivalente de fazer isso, eu vou voltar tudo que eu fiz aqui, é usar uma 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 opção que muitos comandos da textem por causa do BIMer que é menor e maior. Então, na frente do item você vai colocar um menor e maior e aqui dentro você vai colocar qual slide que ele vai aparecer daquele frame. Então, vamos supor que eu quero que o Dorme Cidade apareça em primeiro. Esse é o mais fácil, né? Depois vem Resto no coração. Misterioso. Isso aqui vai ter não é o efeito que vocês estão pensando. O que eu estou dizendo aqui é que vão ter cinco slides, Só que este cara aqui, vamos ver o que vai acontecer. Está vendo o que está acontecendo? Cada um deles apareceu em cada slide. Então, Dorme a Cidade ficou no slide. Quando foi para o segundo slide, o primeiro, o que era número 1 só apareceu no 1. O que é o número 2 só aparece no 2, o 3 e o 4. Se você quiser que o primeiro apareça do primeiro em diante, você coloca um menos na frente. Então, você está querendo dizer que vai do primeiro até o fim dos slides daquele frame. Daquele frame. O 2, o resto no coração vai ser do segundo para frente, terceiro para frente, quarto para frente. E aí, você vai ter o mesmo efeito do Paulo. Só que agora com menos código. Então, começa com o Dorme Cidade, aí aparecem os 2, aparecem os 3, os 4, e os 5. Você pode fazer uma coisa também, para você não precisar ficar dando números para eles, tem a opção de colocar um mais. Então, aqui, se você colocar o mais, o que significa o mais? Significa, pegue o valor daquele anterior e coloque aqui. Então, eu começo com o 0, eu estou no slide 1, então aqui vai ser 1. Então, 1 para frente. Aqui, vai pegar o do anterior, então aqui já vale 2 para frente, 3 para frente, 4 para frente e 5. Então, colocar esse mais aqui é o mesmo efeito de você colocar os números na mão. Qual que é a vantagem disso? Dá para imaginar? Então, aqui tem o mesmo efeito, vai aparecendo um por um. A vantagem é que se eu colocasse 1 mais 1 aqui que eu quero que apareça primeiro, eu não estrago nenhum deles. Então, se eu colocar 1 mais aqui, todos eles vão ser ajustados automaticamente. Se você tivesse 1, 2, 3, 4, 5, você teria que colocar esse cara como 1 e todos eles trocar o número de todo mundo. Então, isso é um conhecimento avançado, vamos dizer assim. se você quiser que esse cara aqui, por exemplo, esse primeiro assim, eu não gostei dele, eu quero que ele só apareça no primeiro e depois ele desapareça, você pode muito bem colocar um comando only at only arroba 1. Então, você está dizendo que esse primeiro item vai aparecer somente no slide 1 desse frame. Depois ele vai desaparecer. E desaparecer aqui, um pouco diferente do que ficar oculto. Olha, observa aqui. A gente vai entrar em detalhes sobre isso por esse comando only. Quando eu coloquei only arroba 1, quer dizer que ele vai aparecer no primeiro. Então, esse aqui é o primeiro slide. Primeiro slide. Ele está no primeiro, o dormant slide também está no primeiro. Como eu não usei mais aqui, ele ficou no primeiro. Daí, o segundo o segundo slide aparece e desapareceu. mas mais do que ele desapareceu, ele não está nem transparente porque o comando only ele desaparece mesmo com o texto. É diferente desse comando aqui que deixa oculto. É a diferença do comando only para o comando invisible. São duas coisas diferentes. Certo? Aí o correto vai ser tudo igual. eu vou voltar aqui tudo de novo deixar os números de novo para você para colocar mais uma opção que dá para fazer aqui se você, por exemplo, quiser que o dormant cidade apareça só do 1 até o 3 então você pode fazer assim do 1 até o 3 depois disso ele vai desaparecer desaparecer não ele vai ficar oculto. então o primeiro slide do dormant cidade testa no coração quando ele chega no terceiro slide tem os 3 no quarto slide eu ocultei o primeiro então essas são algumas opções que é que acontece se você comer o 1 do primeiro o que vai acontecer? ele vai aparecer do primeiro até o terceiro e depois do terceiro ele vai desaparecer. então começa para uma cidade 2 resta no coração 3 misterioso a partir daí ele vai desaparecer mesmo efeito de começar com 1 então você pode também comer isso aqui quer dizer assim desde o começo e acaba no terceiro quando você coloca isso aqui é a partir do segundo e vai até o final são as 3 interpretações possíveis que você pode fazer tem algumas outras que você pode fazer eu não vou entrar em detalhes você pode consultar isso no capítulo deixa eu checar aqui 9 do manual esse comando menor e maior aqui ele pode ser usado em vários comandos da técnica que você conhece eu vou subir lá na figura da flor vou mostrar que a gente consegue facilmente fazer a flor aparecer usando exatamente esse comando menor e maior vamos lá para a parte de colunas então aqui está a nossa flor eu quero que a flor apareça no segundo slide deste deste frame este frame só tem um slide quando eu colocar aqui a menor 2 fecha o que significa isso? ele vai aparecer no segundo então no primeiro ele vai estar oculto como a gente está com as coisas ocultas então elas ficam só um pouco transparentes nesse caso a flor desapareceu completamente então aqui eu tenho agora uma coluna começa o primeiro slide colocando a coluna e desapareceu a flor quando eu vou para o segundo slide neste frame a flor aparece é interessante que se você colocar 3 aqui o que vocês acham vai acontecer? ele vai criar 3 slides deste frame então vai ficar 2 com a lava vazia aqui não faz muito sentido aqui não vai ficar 2 com a lava vazia e o terceiro vai ter a flor então o número que você coloca cuidado ele vai criando slides para acomodar todos esses números que você vai inventar para vocês virem mais um pouco sobre essa questão de coisas ocultas eu vou fazer mais um frame os comandos para fazer ocultar e aparecer então eu vou colocar 3 textos aqui então um texto outro texto deixa eu ir lá para a parte que eu criei não tem nada então aqui um texto outro texto mais um texto último texto então eu coloquei esses 4 textos esses 4 textos não estão ocultos de forma nenhuma o que eu vou fazer é colocar coisas entre eles para vocês virem acontecendo então o primeiro que eu vou colocar aqui deixa eu pular uma linha um embaixo do outro então como a gente viu se eu colocar aqui o comando only contra barra only ele vai fazer com que o slide apareça só naquele o texto aqui de dentro vai acontecer só no slide que você quiser então se eu colocar only 2 ele vai aparecer só no segundo slide se eu colocar only 2 3 ele vai ficar no 2 e 3 e depois vai desaparecer como esse frame só tem um slide por enquanto ele vai ficar até o final mas a gente vai modificar isso então um texto dois slides dois ao três então quando eu uso esse comando aqui deveria o que vai acontecer o comando only ele desaparece com o texto nos dois slides porque ele não está então vai dar um efeito meio estranho ah desculpa tem que ser é mas isso ficou interessante como esses daqui estão colados como esse texto não existe entre um e outro eles ficaram um na frente do outro quando a gente for para o próximo slide vai aparecer um texto do slide dois ou três está vendo bem essa parte aqui esse aqui vai ficar mais um slide como só tem três slides vai acabar eu queria que pulasse uma linha então só para vocês verem que ele vai realmente abrir um espaço no meio deles vai dar um efeito bem chato de o texto se movimentando então olha aqui não tinha nada apareceu continuou acabou então esse é o efeito do onde ele faz o texto aparecer naquela naquela página agora a gente vai colocar o comando visible contra barra visible e o cal 4 aqui esse aqui aparece apenas no 4 mas ele vai estar ocupando um espaço nesse caso nosso como a gente colocou uma diferença em 10% 90% ele vai dar para você ver que tem algo ali só vai aparecer será que está muito claro? ah não o visible não desculpa então o visible não aparece então aqui eu estou no slide 3 esse aqui é o último slide agora no 4 ele aparece mas percebe que não dá aquele efeito chato de que eles empurram tem alguma coisa aqui só sabemos o que é só que ele está ocupando só que ele está oculto por último tem um comando que é on slide contra barra on slide e aqui eu vou colocar 5 esse aqui aparece no slide 5 ele tem o mesmo efeito do visible só que ele aparece com efeito de transparência vocês conseguem ver está vendo aqui que tem um textinho aparece no slide 5 inclusive dá para selecionar esse aqui não dá nem para selecionar não tem nada aqui então vamos de novo no primeiro slide desse frame então aqui tem um texto outro texto um espaço em branco que tem a ver com este link aí depois mais um texto aí depois tem depois tem um espaço em branco transparente com a transparência de 10% que é por causa desse comando aqui e aí começa o último texto então são várias formas que você tem para fazer em particular vou mostrar aqui é muito legal quando você com o comando alert ele também tem essa opção do maior ou menor então vamos supor que você quer fazer um comentário e que é eu quero aqui no slide 6 esse texto fique destacado então você vai estar fazendo o seu comentário e você vai chamar a atenção para uma parte do seu texto e você faz isso simplesmente mudando o slide então aqui no último slide ah pessoal não esqueçam que essa aqui é uma coisa importante e você opa cadê o último slide não esqueça que essa aqui é uma coisa importante você está vendo que daqui para cá nada mudou esse aqui aparece no slide 5 depois ele desaparece novamente e o texto ficou em vermelho aqui você pode colocar todos os efeitos em particular você pode colocar eu quero do 2 ao 6 por exemplo ele fica em vermelho então só no primeiro slide que ele não vai estar em vermelho o que é um efeito bem desejado então vamos ver aqui começa no primeiro slide está assim no segundo slide começa em vermelho e ele continua isso até o sexto slide percebe que agora minha apresentação tem 9 slides 9 frames mas eu tenho não sei quanto talvez já eu tenho umas 20 páginas do pdf a última coisa uma das últimas coisas que eu gostaria de falar é uma coisa interessante não sei se isso incomoda vocês ou não mas nesse modo esse modelo que eu estou usando aqui vou fazer um exemplo para vocês vamos lá para o começo eu vou mostrar o que é uma coisa ruim durante sua apresentação você organizou sua apresentação bonitinho por sucessões até quando você chega na parte de uma apresentação você fala sua apresentação quando você chega na parte de alguns comandos você já está na parte de colunas então você como apresentador fica meio perdido se você já entrou em uma sessão ou não você não sabe nem se você deveria dar uma introdução para você falar você magicamente pulou de uma sessão para outra sem nenhum aviso isso acontece por padrão e isso é pior ainda no tema uma boa dila porque você nem sabe em que sessão você está não tem como você saber a menos que tenha decorado sua apresentação então existe um comando no LaTeX que eu acho bem útil e que ele tem no manual também claramente porque ele não é muito fácil de você cobrir lá no preâmbulo então a gente vai lá para o preâmbulo novamente e eu vou colocar aqui isto então isso aqui eu vou colocar um comentário aqui apresentação antes de toda a sessão ele vai fazer uma coisa muito interessante ele vai criar o frame automaticamente antes de cada sessão então at begin section vai colocar alguma coisa antes daquela sessão o que eu vou colocar antes da sessão vou colocar um frame então olha aqui dentro deste comando aqui abre chaves e aqui fecha a chave dele dentro deste comando aqui eu vou colocar um ambiente de frame completo então tem o begin frame depois tem o frame title poderia ser muito bem aqui resumo desculpa resumo poderia ser aqui isso aqui não precisa então tem um frame com resumo título resumo dentro do resumo tem o table of content e aí eu passo para ele um comando especial chamado current section olha que interessante que vai acontecer quando eu faço isso antes de o que está dizendo você tem que lembrar é que antes de cada sessão ele vai criar um frame então para apresentar aquela sessão só sessão subseção não então vou voltar para o começo para vocês verem o que está acontecendo então a gente começou a apresentação tem o resumo quando a gente vai para a apresentação uma sessão o que vai acontecer ele vai criar esse frame que eu pedi aqui que está escrito resumo e dentro dele tem a sessão só que tem essa opção especial aqui current section o que ele vai fazer ele oculta todas as outras sessões e mostra só a sessão presente então current section em 2 é a sessão atual qual que é a sessão atual? a apresentação então você como apresentador quando vê sabe que você vai chegar na sessão apresentação aí você faz a apresentação quando você for para a próxima sessão você vai mostrar alguns comandos e você sabe que vai entrar nessa parte inclusive prepara a sua plateia que está mudando de tema então está chegando uma nova parte da sua apresentação e aí você faça de colunas fala sobre os blocos blá 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 quando você acabar essa parte aqui aparece novamente falando sobre comandos avançados e aí você vai para as suas referências e toda mais que a gente falou aqui quando ele chegar no final tem a parte de novo mais informações e você sabe que está chegando na parte final da sua apresentação e aí ele acabou então esse é um comando muito interessante você poderia colocar qualquer coisa aqui em particular é muito interessante que você crie um slide então percebe que agora a apresentação tem 13 slides porque eu automaticamente criei um slide toda vez que uma sessão começa então foram criados 4 slides a mais antes a gente tinha 9 né agora a gente tem 13 bom com isso eu acho que eu falei tudo que eu deveria falar recomendo que vocês se tiverem dúvida olhem essa página que eu coloquei nas referências que é muito interessante se vocês quiserem se aprofundar no BIM e muitas coisas são discutidas na internet então dá para tirar dúvida se você souber como procurar para finalizar eu vou mostrar um outro tema vamos procurar um novo tema aqui e esse é um tema interessante eu não gosto dele mas tem muita gente que gosta eu gosto de temas mais limpos então esse tema que eu escolhi aqui o Bodila acabou sendo mais limpo mas tem temas que eles mostram todas as estruturas dessa apresentação em cima aqui ó esse aqui Ilmenau então trocar o Bodila por Ilmenau estou usando a mesma cor então Ilmenau com a cor Crane vai ficar amarelo provavelmente né vamos ver aqui é amarelo o que aconteceu o que o Ilmenau faz ele então vamos estudar o que aconteceu aqui ele cria uma parte em cima com toda a estrutura da sua apresentação percebe ele mostra com a bolinha onde exatamente onde você está você consegue navegar pelas partes da sua apresentação então você consegue clicar em avançado você vai para avançado está vendo cai bem na parte de avançado cada bolinha é um slide é um frame desculpa está vendo que eu estou aqui se eu quiser pular para o próximo frame eu vou para o próximo frame percebe que de um para o outro teve um monte de slides são os slides dos altimbancos por exemplo então esse é um frame muito interessante além disso ele mostra deixa eu mostrar aqui em alguns comandos ele mostra as subseções então quando eu estou aqui colocando colunas ele mostra a subseção aqui colunas quando eu vou para a parte de blocos ele mostra a subseção chamada de blocos então é é muito interessante para você navegar então fica muito claro para a sua audiência qual é o tamanho qual é o ponto negativo disso que quando você começa a apresentação e você vê 300 bolinhas aqui em cima dá preguiça só de pensar que a pessoa vai ter aqueles 20 minutos para apresentar tudo aquilo então é meio um pouco de aflição parece que a pessoa não vai conseguir terminar mesmo que ela consiga eu não gosto porque ele come muita parte está vendo que agora antes eu só tinha uma linha agora eu tenho 3 linhas aqui em cima ocupando espaço tudo ficou menor tudo ficou mais apertado em particular aqui embaixo ele separou o autor de um lado e o título do outro a instituição ué? eu não tenho os autores aqui em cima? ele não colocou todos os autores ah, porque eu não coloquei todos os autores na parte das colchetes ele some com as páginas porque não faz mais sentido ter páginas agora que você sabe exatamente onde você está então o número da página sobe e é isso então vocês escolham um tema adequado que é um que valorize sua apresentação esse tema aqui é interessante tem pessoas que gostam eu gosto de menos informação embora eu goste daquela barrinha aqui de baixo então vai ficar professor com isso a gente acaba essa parte mais avançada então vai ficar